A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário A realidade do Santíssimo Sacramento, isso mesmo. E você é convidado a estar junto com toda a igreja, a celebrar bem este dia, para honrarmos o coração eucarístico de nosso Senhor Jesus Cristo. Pentecostes Diário Meditação O Espírito Santo deve ser desejado, ansiado e buscado acima de todas as demais coisas. Ele contém em si todos os demais dons. Se Ele está em nós, tudo o que há de bom nas coisas está contido nele. Se está ausente, nem todas as coisas do mundo podem saciar nossa sede de eternidade. O Espírito Santo deve ser o impulso mais profundo de nosso coração, a ânsia infinita de nossa alma, o desejo de todos os nossos desejos. O Espírito Santo de Deus, que deve ser, para cada um de nós, este que nos impulsiona. Assim como aqui na Comunidade Coração Fiel, nós temos o costume de, ao acordar, invocarmos o Espírito Santo de Deus, para que Ele nos conduza durante o nosso dia, você também é convidado a viver esta experiência, clamar o Vim de Espírito Santo, para que tudo em você, para que tudo em mim, para que tudo em nós, seja movido pelo Espírito Santo. Afinal de contas, o impulso mais profundo do nosso coração, A ânsia mais infinita de nossa alma, e o desejo de todos os nossos desejos, deve ser por estarmos cheios, embebidos, inundados pelo Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Oração Ó Espírito Santo, desejo de nossa alma, impulso mais profundo do nosso coração, desejo de todos os nossos desejos, vem sobre nós, vem em auxílio da minha fraqueza, venha em auxílio da necessidade do meu coração, eu sou necessitado de Ti, habita no meu coração, ajude-me a ser mais parecida com nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, derrama sobre mim os Teus dons, para que eu possa, com a Tua graça, estar mais próximo do coração de Jesus. Espírito Santo de Deus, desce sobre nós, ilumina-nos e conduze-nos à vontade de Deus. Amém.